Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Traída inúmeras vezes, atriz famosa é obrigada a pagar pensão de R$ 16 mil a ex-marido. Mesmo com a guarda dos filhos, famosa atriz foi obrigada a pagar pensão para ex que a traiu. Jana Kramer, Alex Dupre da famosa série One Tree Hill, foi traída pelo menos 13 vezes pelo ex-marido, o jogador de futebol americano Mike Kalsin, mas está pagando para ele uma pensão alimentícia de cerca de R$ 16 mil, mesmo sendo a guardiã das crianças fruto do relacionamento. Nas redes sociais a famosa fez um desabafo. Eu fico tipo, eu fico com os filhos 70% do tempo, eu não queria o divórcio e não causei o divórcio. E então foi difícil de eu entender isso, ter que pagar a Mike? A declaração de Jana Kramer deixou seus inúmeros fãs chocados, que até questionaram se a informação estaria correta. Você está pagando a ele a pensão alimentícia? Quis saber uma seguidora da famosa que teve a confirmação pela própria atriz. Embora eu fique com nossos filhos 70% do tempo, eu ainda pago pensão alimentícia a ele. Mais sobre o assunto. Jana Kramer e Mike Kalsin se casaram em 2015 e são pais de Jolie, de 6 anos, e de Jassi, que tem apenas 3. Eles se separaram em abril de 2021 e a justiça decidiu que a famosa teria a guarda principal das crianças. Mas precisaria pagar uma pensão alimentícia de R$ 16 mil para que o atleta cuidasse das crianças na parte do tempo em que elas estivessem sob seus cuidados. Tenho que olhar isso por outro ângulo, dizendo, ok, tipo, sou grata por poder sustentar meus filhos, e isso é pelas crianças. Então tenho que olhar por esse lado e não pelo da raiva e do ressentimento, disse Jana Kramer. Mike Kalsin, em entrevista ao podcast de Jada Pinkeck-Smith, confessou que chegou a trair a famosa, que é mãe de seus dois filhos, pelo menos com 12 mulheres diferentes. O presente como prometido basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.